Ó, faltando três meses para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estudantes em Três Lagoas demonstram que estão focados nas provas. E a tão temida redação, pois é, nós produzimos uma reportagem sobre o assunto e o professor aproveitou para dar algumas dicas. Acompanhe. O Joaquim tem 17 anos e está no terceiro ano do Ensino Médio. O estudante conta que está focado nos estudos e dedica boa parte do tempo para as provas do Enem que estão chegando. Ele não disfarça a ansiedade com a aproximação do exame e diz que abriu mão de muita coisa nesse período de preparação. Cursinhos e aulas extras entraram na sua rotina nos últimos meses. Está tudo uma correria, né? Porque você sempre acha que não vai dar tempo e o Enem está chegando em novembro. Então, é uma correria para poder acertar todos os conteúdos, rever tudo que precisa rever e chegar na prova preparada, né? Quantas horas você está estudando por dia? Olha, eu estou estudando bastante, porque eu entro na escola às sete horas, né? Fico na escola até meio dia e meia, meio dia vinte. Aí, uma hora da tarde, uma e meia, eu volto a estudar para poder fazer os exercícios, para fixar melhor os conteúdos. E seis e meia eu entro no cursinho para vestibular, para estudar mais ainda e ter mais aulas. Então, eu estudo das sete até as dez e meia da noite, quase que sem parar. Me fala agora, como é que está a sua rotina? Mudou muito a sua rotina com toda essa correria de estudos? Nossa, mudou. Tive que deixar de abrir mão de algumas coisas, né? Mas é assim, seis meses agora, a reta final tem que focar e entrar na faculdade, né? No vestibular. O professor Rafael Furlan também está focado em ajudar os estudantes a se saírem bem nas provas do Enem. Ele afirma, é preciso calma, paciência e disciplina. Eu costumo dizer que o Enem é uma prova de resistência. Não é fácil o aluno ir numa sala de aula, ficar tanto tempo ali, dois dias, dois finais de semana, realizando uma prova. Então, o correto é ele. Nesse momento, três meses, revisar o conteúdo. Ele teve essa oportunidade de estudar já, de fixar bastante. Agora é o momento de revisar, pegar aqueles pontos que são essenciais. Ele sabe que uma redação conta muito, são mil pontos aí no processo de produção. De um gênero, dissertativo, argumentativo. Legal, nesse primeiro momento, ele começar a ver quais são os marcadores que ele precisa colocar, quais são os argumentos, né? Que ele precisa ter aí no processo de produção de um texto. E nas outras disciplinas, o conteúdo é a revisão. O que seria legal? Produção de mapas mentais, ele começar a escrever, desenhar esses mapas mentais. Ter em sua casa, em alguns pontos ali. E a cada momento, revisando. Para se fazer uma boa prova e ter sucesso aí nos dois dias do Enem. Ir bem na redação pode ser decisivo para garantir a vaga na universidade desejada. Alguns processos seletivos, como o SISU e ProUni, não permitem a inscrição de quem tiver zerado na redação. E usam a nota como critério de desempate. E como fazer uma boa redação do Enem? O professor explica. Boa redação, conhecimento de mundo, conhecimento fílmico, de séries e histórico. Então, principalmente os jovens que costumam assistir muitas séries, ver aí, né, filmes. Isso é legal. Saber colocar no texto de acordo com a temática, né, também. Sem contar no processo de coesão, de coerência e ter uma proposta de intervenção bacana. Isso é a essência aí de um bom texto que pode garantir, sem sombra de dúvidas, a nota mil. Se ele conseguir colocar tudo certinho, os marcadores, os argumentos, o desenvolvimento, uma boa introdução, que é a cerejinha do bolo aí no texto. Translagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2023. A quantidade teve um aumento de 4,61% com relação ao ano passado. Mas os números continuam baixos. Mato Grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Entre todas as unidades federativas, o Estado é o quinto no ranking nacional, com o menor número de candidatos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anise Teixeira, o INEP. O Enem 2023 é voltado para estudantes que estejam no último ano de ensino médio e que já tenham concluído essa fase. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros. Pessoas privadas de liberdade também podem participar. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais das provas abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora a menos, às 5 horas e 30 minutos da tarde. Mato Grosso do Sul, os portões dos locais das provas abrem às 11 horas da manhã.